...da divisão blindada. Acho que devia sair daí com um tanque. O dia de hoje vai ser ótimo. Ok. Cuidado, Daniel. O dia de hoje vai ser ótimo. O dia de hoje vai ser ótimo. O dia de hoje vai ser ótimo. Aqui! Olhe! Melhor entrar naquele tanque. Vem aqui! Entendi! Vem aqui! Melhor entrar naquele tanque. Melhor entrar naquele tanque. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vani, temos soldados na estrada. Eles vão chegar aí a qualquer momento. O que é isso? 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 O que é isso?